Como ler livros grátis no celular Hey Berenice, sejam bem-vindos! Eu sou o T-Rei Piponé e você está no T-Rei Tutoriais Galera, muita gente veio me pedindo tutorial de como ler livro grátis no celular E eu resolvi trazer para vocês aqui alguns meios de estar lendo livro grátis no celular E caso você queira também saber como ouvir audiobooks grátis no celular Já escreve no canal, comenta aí no vídeo Eu quero ouvir audiobooks no celular grátis Comenta qualquer coisa que lembre isso Ou você pode simplesmente comentar Maracujá Azedo para uma parte 2 do vídeo E antes de tudo, já se inscreve no canal e deixa o like Comenta aí galera, qual tipo de livro que você gosta de ler Ficção, romance, comédia Que tipo de livro que você mais gosta Já deixa no comentário aí para estar interagindo com o vídeo aí Galera, 3 aplicativos eu vou trazer para vocês Lembrando que um deles, ele só existe a versão 1 paga Porém, até o final do vídeo eu vou trazer como você está utilizando aí Esse aplicativo de uma maneira grátis Eu vou trazer para vocês aí muito simples O primeiro é o Kindle Ele é muito famoso, é um dos aplicativos muito famosos da Amazon Ele, você vai entrar aqui e você vai ver que ele é uma loja de livros Uma loja de livros, aí você vai clicar por exemplo Ah, mais vendidos na loja Kindle Você vai abrir e ver tudo Aí vai estar aqui, 3,99, 1,99 3,99 e tudo mais Vai ter aqui pagos Aí você fala, mas esses livros são pagos Não, não, não Aqui tem, eu já vou trazer para explicar para vocês Como vocês localizar os livros gratuitos Você clicando aqui na biblioteca Você vai ter acesso aos seus livros Aos seus livros, ok Mas vamos à loja Na loja você vai pegar o que você quer Lançamentos, Kindle Unlimited Desenvolvimento pessoal e negócio Literatura, fantasia e ficção Vamos pegar por exemplo este de literatura, fantasia e ficção Você vai abrir ele Deixa eu tirar meu gravador Você vai clicar em filtro Você vai clicar em classificar por Preço do menor para o maior Pronto, já está aparecendo os livros gratuitos aqui Lembrando que não são todos os livros que vão estar gratuitos Os que estão aqui, zero reais Você vai pegar por exemplo Presidente Barack Obama entrevista Você pode ler ele de graça Opa Você tem que fazer o login Comprar agora com um clique gratuitamente Você pode clicar Você vai fazer o seu login Caso você não tenha Você vai criar uma conta Entendeu? Após que você criou a conta Ele vai pedir o código que você colocou no seu e-mail Eu vou colocar o código aqui e confirmar Depois que você colocou o código Você vai clicar em iniciar leitura Ele vai automaticamente se sincronizar A conta foi sincronizada E vamos voltar lá no livro que você queria comprar Vamos pegar o livro ali Aqui quando você cria a conta ele fica diferente Romance, literatura científica, novos lançamentos Fica categorizado E-books mais desejados do Kindle E vamos para adquirir o livro Como dito Você vai clicar em filtro Você vai clicar em classificar por Preço Do menor para o maior Eu cliquei aqui em desenvolvimento para empresas 15 truques mentais Facilite sua vida Comprar agora com um clique gratuitamente Você tem que digitar seus dados aqui Fica tranquilo Esses dados não vão interferir em nada Você só vai colocar seu CPF E o seu endereço Não vai pedir nada mais E você vai clicar em ler agora E ele vai abrir o livro E vamos ao segundo aplicativo Já já vamos ao segundo aplicativo Vamos ler agora Ele abriu aqui Ok Aqui está o livro Ele vai explicar como funciona Você clica na página Aí você vai passando o livro E vamos para o segundo método Caso você ache complicado o primeiro método Vamos ao segundo aplicativo Que é o WatchPatch O WatchPatch Opa Abriu o primeiro aqui Olha aqui Essa é a interface inicial dele Você pode ver que está Join for free Quer dizer que é gratuito Porque free é gratuito Você vai clicar e vai logar Com sua conta Entendeu? Você vai clicar em join Se você não tiver a conta ainda Para criar Caso você já tenha Você faça Tenha uma conta Faça login Como eu vou criar uma nova conta Eu vou criar pelo Google Você pode criar pelo Google Pelo Facebook Pelo e-mail Aqui você vai permitir Aqui você vai permitir Você vai clicar em permitir Um detalhe Esse aplicativo Além de você ler Você pode também escrever o seu livro Aí você vai colocar o que você quer Se você gosta de ler Gosta de escrever Ou os ambos No meu caso Eu vou colocar ambos aqui Porque eu gosto de ler e escrever Você vai escolher o jeito que você escreve Escreve geralmente por diversão Estou explorando oportunidades para o meu trabalho Estou buscando construir uma carreira como escritor Eu sou escritor profissional Nenhuma dessas opções Eu vou colocar o que eu escrevo normalmente por diversão Terminou de escrever um romance? Não Sim, não Quase Eu ainda não Então vou colocar não Você vai colocar seu gênero No meu caso masculino Você vai escolher o tipo de livro Vamos pegar fanfic aqui Que é bem legal E também Você vai colocar três Que é os que você gosta Humor Eu gosto bastante de fanfic Humor E Fantasia Pronto São os três preferidos seus Start E aí já estão os livros para você estar lendo Vamos pegar este aqui Amizade Colorida Você clica em ler Esse é bem mais fácil que o primeiro aplicativo E aí já está o livro para você ler Ali está certinho Você pode voltar no livro Como preferido Você pode comentar Você pode compartilhar Você pode seguir a autora Para os livros que Dela E vamos ao terceiro aplicativo Que é o aplicativo que você vai ter que baixar Estranamente E como que você vai baixar Eu já vou explicar Olha O livro O aplicativo de livro é este aqui É o OneBooks Você vai baixar pelo link Que está aí na descrição Vai instalar Depois que você clicou no aplicativo E clicou em instalar Aí você vai clicar Ele vai instalar aqui Ele vai instalar o aplicativo Assim que você abrir ele Você vai clicar no seu gênero No meu caso masculino Acerta Aqui já vai aparecer os vídeos A biblioteca A partilheira Selecionando a partilheira Você vai pegar o livro que você quer E vai clicar em ler Você vai iniciar a sua sessão Com o Google Ou com o Facebook Ou você pode clicar em pular também Eu aconselho você A abrir a conta Para você poder salvar na sua prateleira E tudo mais Aí você clica em ler Dá um entendi aqui E começa a ler Passando para o lado Esse é em inglês Que eu peguei aqui Mas tem vários livros em inglês Mas tem vários em português também Ok? Tem vários e vários livros Harry Potter Tem todos os livros Que você imaginar Isso aí Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí Qual foi o aplicativo Que você mais gostou E tudo mais Obrigado Até a próxima E tchau 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 Tchau